Aqui é um lugar, é um serviço de convivência para os idosos. Então eles vêm, se relacionam com pessoas da comunidade, da mesma idade, trabalham o corpo, trabalham a mente, trabalham a criatividade, porque tem atividades de artesanato, tem ioga, dança do ventre. Nós temos aqui a Universidade da Terceira Idade também. Então é muito importante para os idosos não ficarem sozinhos nas suas casas. Muitas vezes as pessoas entram em depressão por não conviverem com as outras. Então esse é um espaço muito querido por eles. Convívio. O convívio deste grupo é muito maravilhoso, porque a gente supera um dando força para o outro.